O que é bonito, quem me ensinou, sabia o que é amar? Eu te quero, puxa vida por favor, eu te quero, vira 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 vira, o meu veneno. E não, e não Você tem Ai, ai, é o nosso papai Ai, ai, é o nosso papai Ai, ai, é o nosso papai Marinha Não, não procuro E nada que o nosso papai